Fica no seu canto O que eu fiz é difícil consertar Com certeza não é nada sério Tudo o que eu quero é saber onde vem Vai piorar se ficarmos assim sem conversar Qualquer coisa que eu faço te deixa irritada E assim do nada você vai saindo Tem alguma coisa acontecendo e eu tô te perdendo Abre o jogo, tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento é bem assim Fala pra mim, tô te perdendo Abre o jogo, não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim, passageira E nada mais que a nossa paz já tá voltando Nosso amor em crise e eu te adoro Qualquer coisa que eu faço te deixa irritada E assim do nada você vai saindo Abre o jogo, tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento é bem assim Fala pra mim, tô te perdendo Abre o jogo, não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim, passageira E nada mais que a nossa paz já tá voltando Abre o jogo, tá estranho o seu comportamento O final de um relacionamento é bem assim O final de um relacionamento é bem assim Fala pra mim, tô te perdendo Abre o jogo, não me deixe pensando besteira Diz que é fase ruim, passageira E nada mais que a nossa paz já tá voltando Nosso amor em crise e eu te adoro Todos falam que nós dois não temos jeito São só brigas e um monte de defeito Pra que seguir, pra que fingir Não há mais o que fazer Eu desisto desse povo tão maldoso De repente é todo mundo invejoso Sei que eles vão ver, vamos reverter Tá em nós a solução Dez por cento só de chance O nosso amor tá por em três Noventa por cento é a chance De não ter você Ser infeliz Pode apostar que a inveja Não destrói o que é do bem Eu sem você não quero nada E mais ninguém Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você Por favor não deixe o nosso sonho se acabar Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você O que eu só quero nessa vida é te querer Eu desisto desse povo tão maldoso De repente é todo mundo invejoso Sei que eles vão ver, vamos reverter Tá em nós a solução Dez por cento só de chance O nosso amor tá por um tris Noventa por cento é a chance De não ter você E ser infeliz Pode apostar que a inveja Não destrói o que é do bem Eu sem você não quero nada E mais ninguém Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você Por favor não deixe o nosso sonho se acabar Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu não te perder O que eu só quero nessa vida é te querer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você Por favor não deixe o nosso sonho se acabar Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você O que eu só quero nessa vida é te querer Todos falam que nós dois não temos jeito Todos falam que nós dois não temos jeito Belo eu acordei pensando em te ligar Precisava conversar Só confio em você e mais ninguém Eu já te contei daquele amor que eu guardo aqui E o quanto eu sofri E o quanto eu sofri Acabei fugindo pro meu próprio bem Só que ela veio atrás de mim Chegou falando assim Queria me reconquistar Eu preciso ouvir de um amigo O seu corpo perigo Ao me entregar Posso ser sincero amigo Foi na fé Você sempre me falou dessa mulher Se quer a minha opinião Vai pelo seu coração Essa situação não dava pra prever Largar um casamento É sério pra valer Mas vale tudo por amor De quem esse é o conselho Que eu te dou Eu já te contei daquele amor Que eu guardo aqui E o quanto eu sofri Acabei fugindo pro meu próprio bem Só que ela veio atrás de mim Chegou falando assim Queria me reconquistar Eu preciso ouvir de um amigo O seu corpo perigo Ao me entregar Posso ser sincero amigo Foi na fé Você sempre me falou dessa mulher Se quer a minha opinião Se quer a minha opinião Vai pelo seu coração Essa situação não dava pra prever Largar um casamento É sério pra valer Mas vale tudo por amor De quem esse é o conselho Posso ser sincero amigo Foi na fé Você sempre me falou dessa mulher Se quer a minha opinião Se quer a minha opinião Se quer a minha opinião Vai pelo seu coração Essa situação não dava pra prever Largar um casamento É sério pra valer Mas vale tudo por amor De quem esse é o conselho Que eu te dou Pô velho Pô velho Eu tava precisando mesmo De um conselho Esse conselho é pra você E pra todos nós É melhor Eu vou viver pra ela Eu vou viver por amor Sempre por amor Sempre por amor E agora que eu sei ensinar E agora que eu sei ensinar Mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Tantas amizades Tantas amizades Que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu Se valeu Agora vem Há mais uma saideira Pra esquecer Tenho uma noite inteira Pra beber E pra vida de solteiro Eu voltei Ouvi Pode partir Que eu esqueço Que te amei Olhe pra trás Faz de conta Eu nem chorei Sei que essa onda Eu seguro Agora Vem Lê, lê, lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Esquecer o que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais Nunca mais Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem Há mais uma saideira pra esquecer Tenho a noite inteira pra beber E pra vida de solteiro eu voltei Pode partir que eu esqueço que te amei Pode ir pra trás, faz de conta, eu nem chorei Sei que é só onde eu seguro agora Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A CIDADE NO BRASIL 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 DAVID A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tá certo esse lance entre nós três Sei lá o que o destino fez Não faz parte de enganar alguém Eu nunca fui assim Tô me sentindo mal, fazendo tudo errado Eu ligo pra você com ela do meu lado E finjo estar falando com alguém que ela conhece Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura Que o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo e vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu, dizer adeus, tô de partida Só vamos conversar se eu demorar, você me espera Quem mais sofreu fui eu pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Fecha comigo, me dá abrigo Eu não consigo, nem acho justo Amor dividido, viver de susto Se é com você que me completo Fica com ela, não acho certo Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura Que o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo e vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu, dizer adeus, tô de partida Só vamos conversar se eu demorar, você me espera Quem mais sofreu fui eu pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Pra minha vida Ah, 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 ah Pensei o que se perdeu, mas tudo bem Sei que não valeu, a gente não entendeu O que quer dizer na real se entregar Eu tentei, mas não consegui Eu já nem sei onde é que eu perdi Trai da gente e vi o amor de repente se acabar Eu não passei dos meus limites Eu não perdi minha razão Também não fiz loucura alguma Não explodi meu coração Só fui um cara comportado Porque você não me deixou, oh Ser muito mais apaixonado Eu não pude ser quem sou E agora vai fundo E tenta achar alguém do seu mundo Que não se entregue, seja só superficial Tudo dentro do normal E aproveita de alguém que faz só o que você deixa E aceita um cara que não se queixa Se você diz não pro amor e pro seu coração Eu tentei, mas não consegui Eu já nem sei onde é que eu perdi O time da gente E vi o amor de repente se acabar Eu não passei dos meus limites Eu não perdi minha razão Também não fiz loucura alguma Não explodi meu coração Só fui um cara comportado Porque você não me deixou Porque você não me deixou Porque você não me deixou E aceita um cara que não se queixa Se você diz não pro amor e pro seu coração Valeu! Hoje quando eu acordei Eu não te vi Não vou mentir Me bateu um desespero Me olhei no espelho E decepcionado Eu fiquei chateado Porque nunca fui assim Esse lance de ficar só por ficar Foi legal por um tempo Não é mais a minha cara Por favor, não repara Tô abrindo meu peito Fico meio sem jeito Por que estou apaixonado E tá na cara A cara que você já percebeu Que o grande amor Da sua vida apareceu E sou eu Não tenho vergonha Não vamos fugir Não vamos fugir Não vou fugir E tá na cara Não vou fugir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E vamos Vem pra mim Vem pra mim Tô com medo Tô com medo Tô com medo De você me abandonar Passei do meu limite Passei do meu limite Passei do meu limite Se une a gente tem que controlar Não fiz por mal Não fiz por mal Acredite Faz de conta que é você No meu lugar E alguém me paquerando Tem que ser muito frio Pra aguentar Só tô tentando Me explicar Me explicar Só fui pedir Pra aquele cara Respeitar Tanta gente Sozinha Pra ele Olhar Eu juro Que não quis Arrumar Confusão Amor Perdoa Esse inseguro Coração Pra não Perder Você Eu prometo Agir diferente Da próxima vez Não quero estragar tudo Eu sei que exagerei Não faço mais Só tenta Me entender Foi difícil aceitar O olhar Que aquele cara fez Mas por você Eu mudo E tudo Que eu jurei Não volto atrás Vou te amar Em paz Faz de conta Faz de conta que é você No meu lugar E alguém me paquerando Tem que ser muito frio Pra aguentar Só tô tentando Me explicar Só fui pedir Pra aquele cara Respeitar Tanta gente Sozinha Pra ele Olhar Eu juro Que não quis Arrumar Confusão Amor Perdoa Esse inseguro Coração Pra não Pra não Perder Você Eu prometo Agir diferente Da próxima vez Não quero Não quero Estragar tudo Eu sei que Exagerei Não faço mais Só tenta Me entender Foi difícil Aceitar O olhar Que aquele cara fez Mas por você Eu mudo E tudo Que eu jurei Não volto Não volto Eu não volto Eu não volto E você Eu prometo É isso aí Eu prometo É diferente Da próxima vez Não quero Estragar tudo Eu sei que Exagerei Não faço mais Só tenta Me entender Foi difícil aceitar O olhar Que aquele cara fez Mas por você Eu mudo E tudo Que eu jurei Não volto Atrás Vou te amar Em paz Vou te amar Em paz Vem castiga Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 percebi que entre a gente, quem sabe, podia rolar um namoro legal Essa paixão virou vício, quero filmar compromisso Meu coração toda hora me perde, você só se Tô te amando demais, chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer Se for brincar de amor, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério, pode vir que eu te quero Se for brincar de amor, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério, pode vir que eu te quero Ai que delícia! Quando eu te vi No pagode sambando e cantando com seu jeito especial Percebi que entre a gente, quem sabe, podia rolar um namoro legal Essa paixão virou vício, quero firmar compromisso Meu coração toda hora me pede você Só você Tô te amando demais, chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer Se for brincar de amor, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério, pode vir que eu te quero Mas se for sério, pode vir que eu te quero Quando eu te vi Quando eu te vi Eu preciso sair Eu preciso sair Preciso respirar Já não consigo mais viver assim Sem você não me dá Desde a primeira vez O amor brilhou no olhar Aquela nossa foto faz Falta do ar Como eu queria voltar para lá No mesmo dia, no mesmo lugar No meu carro ainda sinto o seu cheiro no ar Ainda ouço a tua voz em todo lugar Eu queria tanto te olhar De novo Tua saudade está matando aos poucos E essa dor E essa dor não passa E essa dor não passa E essa dor não passa Eu te amo de um jeito tão, tão pouco Viver sem você é um sufoco Dá um beijo Dá um beijo que passa Dá um beijo que passa Dá um beijo que passa No meu carro No meu carro ainda sinto o seu cheiro no ar No meu carro ainda sinto o seu cheiro no ar Ainda ouço a tua voz em todo lugar Eu queria tanto te olhar De novo Tua saudade está matando aos poucos E essa dor não passa E essa dor não passa Eu te amo de um jeito tão, tão louco Viver sem você é um sufoco Dá um beijo que passa Dá um beijo que passa Eu queria tanto te olhar Tua saudade está matando aos poucos E essa dor não passa E essa dor não passa Eu te amo de um jeito tão, tão louco Viver sem você é um sufoco Dá um beijo que passa Dá um beijo que passa Um beijo que passa Está guta Um, dois, três, quatro Se eu tentar te convencer De que estou apaixonado Você vai dizer que é loucura Se eu não falar e for pra casa Com o peito apertado Pode crer que a noite vai ser dura Ouço tatuagem como forma de oração Meu apartamento é frio e chato sem você Tento adormecer com a claridade Inquieta da TV Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão clara e tão simples Simples como uma hora Simplesmente amor Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão clara e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor Se eu tentar te convencer De que estou apaixonado De que estou apaixonado Eu sou a sua cultura Eu sou a sua cultura Ouço tatuagem como forma de oração Meu apartamento é frio e chato sem você Tento adormecer com a claridade Inquieta da TV Eu sei que nada disso faz sentido Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão clara e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor Eu sei que nada disso faz sentido Eu sei que nada disso faz sentido Pra quem não conhece a nossa história Mas olha quanta coisa no ar É tão clara e tão simples Simples como uma flor Simplesmente amor O teu olhar me faz Entrar em transe Eu não sei Ficar distante de você Me faz acreditar Eu quero confiar Na luz que eu encontrei Estou indo te buscar Estou indo te buscar Esta linda noite Recordar Aquele lance De nós dois Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Eu quero te ensinar Eu quero te ensinar A dança Essa dança Do amor Fica comigo Preciso tanto de você Preciso tanto de você Fica comigo Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite Eu quero confiar Eu quero confiar Deixa eu te ensinar Eu quero te ensinar Para dançar A dança Essa dança Do amor Fica comigo essa noite Preciso tanto de você Preciso tanto de você Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite Me apaixonei quando te encontrei Eu quero te ensinar Eu quero te ensinar Desculpa eu não sei mentir Sincero eu sou até demais Mas acho que precisa me ouvir No fundo eu sou um bom rapaz Pareço às vezes meio louco Difuso com meus pensamentos Conheço um pouco as regras desse jogo As manhas e os teus argumentos Posso sentir o seu desejo sim Nessa hora eu tenho medo Guardo o nosso segredo As sete chaves bem dentro de mim Do fundo do meu peito Meu amor eu prometo amar você Quando nunca eu amei ninguém Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Você também quer deixar rolar Deixa rolar Desculpa eu não sei mentir Sincero eu sou até demais Mas acho que precisa me ouvir No fundo eu sou um bom rapaz Pareço às vezes um medo Confuso com meus pensamentos Conheço um pouco as regras desse jogo As manhas e os teus argumentos Posso sentir o seu desejo sim Nessa hora eu tenho medo Do fundo do seu desejo As sete chaves bem dentro de mim Do fundo do meu peito Meu amor eu prometo amar você Quando nunca eu amei ninguém Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Diz pra que fugir se esquivar Sabe eu tenho tanto pra te dar Muita coisa que fugir se esquivar Diz pra que fugir se esquivar Me dá uma chance e deixa eu te provar Você também quer deixar rolar Deixa 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 rolar Obrigado.